O território dos índios Muduruku, no sudoeste do Pará, registrou um desmatamento três vezes maior do que nos últimos dois anos. A informação é de um relatório do Greenpeace, divulgado esta semana, e a região. Também é explorada pelo garimpo ilegal. No meio da mata, crateras. A área no sudoeste do Pará pertence aos indígenas Muduruku, mas é alvo de garimpeiros. O sobrevoo do Greenpeace flagrou acampamentos usados na atividade ilegal. O despejo de rejeitos da mineração muda a cor da água por 50 quilômetros, o que confirma a contaminação do rio. Um relatório divulgado pela ONG destaca dados de desmatamento nas terras indígenas, de janeiro a julho, nos últimos dois anos. Em 2017, quase 5 quilômetros quadrados devastados. No mesmo período deste ano, quase três vezes mais. A área é equivalente a 1.500 campos de futebol. Este pesquisador alerta para a falta de fiscalização. Se nós perdermos essa biodiversidade, nós vamos ter uma alteração no regime de chuvas, nós vamos ter um problema na poluição das cidades, e nós vamos ter essa contaminação que pode vir através do pescado. O estudo revelou ainda que o desmatamento nas terras indígenas da Amazônia aumentou quase seis vezes nos últimos dois anos. Chegou a mais de 161 quilômetros quadrados, uma área maior que Niterói, no Rio de Janeiro. Os indígenas afirmam que as invasões foram denunciadas aos órgãos competentes. O líder Muduruku se emociona ao falar da devastação. Quando vai demarcar terra, é uma agonia, parece que não quer dar, parece que já tem dono até, que eles querem demarcar. Não há uma coisa que a gente possa se alegrar, não. Realmente, isso aqui é nosso, é por direito.